Novos detalhes da história de Venom 2 Tempo de Carnificina acabaram sendo liberados pra gente, e quem liberou essas informações de dentro do filme não é nenhum insider ou até mesmo portais de notícias que lançam rumor, nada disso, quem revela isso pra gente é a roteirista de Venom 2 Tempo de Carnificina, se prepara, já vai deixando seu like e se inscreve aqui no canal, porque hoje a gente vai mostrar tudo referente a esses novos detalhes que acabaram surgindo sobre Venom 2 Tempo de Carnificina, aproveita e já comenta aqui embaixo, ele é vermelho, pois é, essa vai ser a frase chave pra vocês comentarem aqui em baixo, todo mundo que comentar isso vou tentar deixar o máximo de coraçãozinho pra vocês, demorou? Mas e aí, já fizeram isso? Então agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quem diria que a gente estaria numa leva de boas notícias referentes a Venom 2 Tempo de Carnificina né? Mais cedo eu trouxe um vídeo aqui pra vocês falando que cara, Venom foi adiantado, a gente tinha várias especulações e até meijou provas que tavam mostrando que sim, o filme ia ser adiado, mas não, na verdade ele foi adiantado, o que é uma bela notícia, pessoal. Pois é pessoal, primeiro o filme tava marcado pra sair no dia 15 de setembro, depois ele foi adiado pro dia 15 de outubro, e aí já tava rolando os boatos que cara, o filme vai ser adiado pra 2022, o que cara, foi um banho de água fria na gente, a gente ficou muito triste em saber que Venom 2, um filme que a gente tava esperando tanto pra ver, ia ser adiado pro ano que vem, mas felizmente pessoal isso não aconteceu, na verdade o filme foi adiantado e agora a gente vai ter esse filme chegando no dia 1 de outubro. E pelo que tá rolando pessoal, essas boas notícias sobre Venom 2 Tempo de Carnificina, não paro por aí não, agora a gente tem novas informações de dentro da produção do filme mostrando um pouquinho mais de detalhes de coisas que a gente vai ver nesse filme. E esses novos detalhes pessoal vem graças a roteirista do filme, a roteirista Kelly Marshall acabou dando uma entrevista na qual ela disse algumas coisas sobre o envolvimento de Venom e Ed dentro de Venom 2, e que agora a relação entre humano e simbionte vai ser um pouquinho diferente do que a gente viu no primeiro filme, se liga só nas palavras que a roteirista acabou dizendo, abre aspas. Ed e Venom tem vivido juntos, compartilhando um corpo por um tempo agora, eles se conhecem de dentro pra fora, literalmente, e como qualquer situação de vida próxima, seus carrapatos e pontos fracos estão começando a se desgastar um pouco. No primeiro filme eles foram forçados a se unirem pelas circunstâncias, e nesse filme eles questionam se é uma vontade de salvar o relacionamento ou seguir por caminhos separados. Eles são apenas cortes por acaso ou eles realmente pertencem um ao outro, fecha aspas. Eu sei que você pensou a mesma coisa que eu, já deu pra perceber que durante o filme a gente vai ver que o Venom e o Ed, cara, vão realmente tretar bastante. A gente chegou a ver um pouco no primeiro e no segundo trailer um pouquinho disso, né, vendo que cara, eles estavam se desentendendo, o Ed tava perdendo a cabeça com ele, o próprio Venom tava falando, Ed, cara, as Ed tem que ir pra rua, tem bandidos, eu tenho que devorar os caras. E o Ed falando tipo, não cara, não é assim, tudo mais, não pode sair devorando todo mundo e tal. Isso realmente aconteceu, pessoal, só que ao que parece, no filme o negócio vai ser muito mais intensificado, sacou? A gente vai ver um belo de um momento no qual o Ed e o Venom vão se desentender completamente e eu até teorizo, cara, que existe a possibilidade dos dois se pararem. Vocês viram que a roteirista deixou bem claro aqui que tipo, cara, eles meio que estão se perguntando se realmente se pertencem um ao outro ou vocês têm que seguir por caminhos diferentes, entendeu? E obviamente, né, pessoal, isso lembra muito tipo um casal, entendeu? Quem tá namorando sabe muito bem como é que é isso, né, tipo, ah, cara, eu preciso de um tempo pra mim e tudo mais. E talvez isso acabe vindo a acontecer dentro desse relacionamento entre o Venom e o Ed. O Venom vai querer, ah, cara, já que você não quer deixar eu ficar fazendo as minhas coisas se eu tanto quero, eu vou dar no pé e vou arranjar outro hospedeiro. Apesar de que o próprio Venom já disse que o Ed é um hospedeiro muito bom. Mas, tenho certeza que ele não é o único, né, ele vai buscar outros hospedeiros. E aí eu sei, vocês só de ouvir eu falar isso, você deve estar falando, meu Deus do céu, o Venom vai atrás do Homem-Aranha e vai pegar ele. Mano, é difícil, velho, é difícil isso acontecer. Se fosse pra apostar, eu não apostaria que por acaso isso poderia vir a acontecer, que tipo, nossa, nesse pequeno tempo em que eles possivelmente podem ficar separados, o Venom vai acabar encontrando o Homem-Aranha ou coisa assim do gênero. Tipo, eu duvido muito que algo desse tipo vá acontecer. Se acontecer, vai ser tipo, porra, vai ser muito surpreendente. Já pensou na hora em que o Venom volta, ele volta tendo a aranha branca no peito sem tipo nenhuma explicação, só falando, ah, eu me juntei com um cara e aí agora eu tenho isso daí. Pois é, seria um pouquinho esquisito, eu acho que eu não gostaria de ver isso no filme, tipo, sendo explicado dessa forma, né, tipo, sem aparecer o Homem-Aranha do Tom Holland. Mas o fato é que, cara, se realmente o Venom for atrás de novos hospedeiros, tem uma chance. Não vou dizer que não tem, mas tipo, cara, existe a chance do meio tempo ele acabar se trombando com o Homem-Aranha. Eu acredito que isso vai acontecer? Duvido muito. Duvido muito mesmo. Mas a possibilidade tá aí, né, se a Sony quiser aproveitar, aproveita. E pessoal, convenhamos, né, tipo, olhando pra essa fala aí que a própria roteirista acabou dizendo, dá meio que pra perceber qual vai ser o caminho que o filme vai querer seguir. O caminho no qual o Venom e o Eddie vão acabar tretando, o Venom possivelmente vai acabar se separando do Eddie, o Eddie devido estar envolvido com o bagulho dos crimes do Carnificina investigando e tudo mais, vai atrás do Kletos. O Kletos nessa altura do filme já vai ter o Carnificina e o Eddie não vai ter o Venom. Talvez o primeiro combate entre eles, o Eddie acabe levando a pior, mas aí depois eu já vejo o Venom voltando pro Eddie e, ah, me recuperei e tudo mais, na verdade a gente é melhor junto e tudo mais, essas coisas sim, sacou? Sim, eu sei, é uma trama clichê, eu sei que é, mas cara, tipo, vendo isso acontecendo e até mesmo vendo as coisas que a Elite já tem de Venom 2, cara, até mesmo os próprios trailers e as cenas do set de filmagem que foram vazados há algum tempo, dá pra perceber que possivelmente vai ser isso que vai acontecer. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente teve o vazamento do set de filmagens lá de Venom 2 durante a gravação e tudo mais e a gente vê que o Eddie tá só gritando e tudo mais e que ele não consegue fazer muita coisa e que o Kletos tá perto dele, a gente vê, tipo, cara, será que o Venom tá junto com o Eddie? A gente se pergunta muito isso, né? Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre esses vazamentos na época e eu acabei levantando essa teoria de, tipo, cara, será que o Venom tá junto com o Eddie? Será que por acaso eles se separaram e tudo mais? E agora, de acordo com esses novos detalhes que a roteirista acabou falando sobre o filme, ao que parece, pessoal, existe essa possibilidade do Venom acabar se separando do Eddie por algum tempo. Mas é como eu disse, tenho certeza que depois eles vão voltar, vão fazer as pazes e tudo mais e vão seguir a vida feliz para sempre, né? Mas aí, nerdizado, o que vocês estão esperando pra Venom 2 Tempos de Carnificina? Ficou um pouquinho mais feliz que agora o filme vai ser adiantado no lugar de adiado? Deixe a opinião e também as teorias de vocês sobre o que pode rolar no filme aqui nos comentários. Me segue também lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!